Rapaz, vocês sabem o que eu faço com gente que vem aqui na minha casa quando não tô, né? Não, não, essa moto aí Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão, marcha! Salve rapaziada, boa pra noite, que o Navoia demorou a família, iniciando mais um aqui pra vocês Certo mano, GTA 5 da Real tá chegando no canal do Tico Vilão, já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram, te inscreva no canal do Tico Vilão, fechou? De bate pro outro, quer receber o meu fone do Tico Vilão, já comenta onde você tá assistindo esse vídeo aí Que eu vou deixar um salve pra geral que comentar no canal do Tico Vilão, fechou? Um salve pro José Fernando, Dulce, pro Matheus, pro Pedro Augusto e tá toda rapaziada, é macho Dá atenção no sonzinho do golfe do malandro aí, ó Depois que eu regulei, o som ficou bom, vamos ver Aê parceiro, isso que é som, parceiro Até que enfim, isso que é algo de útil É, de útil Tá me chamando de inútil, é? Eu, jamais Ó, ó o som Só pra eu botar a mala aqui, pra ficar melhor ali Ó Aê pai, você tá com som bom agora, parceiro Agora dá pra brincar, pô Entendeu, parceiro? Bom, tirar um rachinho, vamos? Eu, seu Deus? Não, o salveiro foi ali, pra dar uma manutenção Ó Vambora fazer um racho, pega aquela paredinha de som lá Não, não, aí não vale, pô Aí tu vai com o golfe? Aí não vale, ele tá falando não Ó o Paulo Pote aí, ó Paulo Pote Paulo Pote é triste Fala, Paulo Fala, meu parceiro Paulote E aí? Médico, né, fi? Você é médico? Aê, família, hoje o bagulho é o seguinte Hoje todo mundo vai dar Peão de kart hoje, vambora? Bora Correr na corrida de kart Cadê o Yuri, mano? Chamei ele também, mas ele falou que ia vir Você vai pagar? Ele não tem carro, não, mano? Nem moto? Não, espero que eu não tenho Ai, acabei de taca, caí aqui Aê, parceiro, você tá sem moto, sem carro, é, tio? Tô, pô, falei pra você, minha moto Eu vou comprar uma moto e vou dar pra você, parceiro Pra mim, velho É Não, velho, não, velho Vou, depois Vambora É, tem que ver se você tá merecendo, mano Tem um que tá chato, hein, mano Tá quieto aí É, tem um que tá chato, mano Vamos todo mundo de golfe, vamos todo mundo de golfe Vamos marcar e apontar esse golfe de novo É isso Pote, gostou do meu golfe, hein? É Gostei de ter o golfe É o que tá certo Não quer trocar, não? O meu não sei Ah, então vamos de Amaroca Amaroca é melhor Vamos embora Eita, pega Essa daí é do hospital, hein, Tico Eu tô ainda no estágio Você vai operar alguém, né? Você vai operar alguém? Não, já trabalhei demais, Jaú Ele trabalha só medindo pressão Passe de roubo, meu parceiro Pote, que eu sou enfermeiro e ando logo com a roupa do médico Que é apenas idade Rapaz Tem ideia só, não Aí você fala assim Enfermagem, por amor Chega lá, tu tá com a cara emburrada, né, Paulinho? A hora que vai medir a pressão, fura a veia do cliente É pra tirar a sangue, você mede pressão e manda embora Fala que tá certo Medicina, por amor Chega lá, azul, tu paciente Ó, 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 ó o som, ó o som da Marocona Ó, fia, aqui é V6, 19, 21, tá? Será que anda, Paulinho? Não, você não tá vendo não? Não tá parada? Ué? Não, não, parceiro Pra mim, ela não tava andando, não Tava parada mesmo O cara tá te tirando hoje, gente Foi mal, meu parceiro Ela anda sim, parceiro É V6, pode pisar aí Tem um botãozinho embaixo do banco aí Que você aperta, ela liga o chip dela Já basta o cara ter falado Ter tirado ele naquela hora Não, tem um cara que tá furgado nessa cidade hoje mesmo Não, relaxa Eu falei pro Igor aí mais devagar aí, velho Ô Igor, não vai apaixonar se não Hoje eu tô muito bobo, parceiro Todo mundo tá pisando em mim aí, tio Então tudo Mas é aquela história, né, meu parceiro É... Todo dia sai de casa um trouxa e um esperto Hoje você foi um trouxa Relaxa Mas eu tenho uma frase pra você O mundo não gira, não O mundo capota, parceiro Capota Todo mundo se segura Vamos todo mundo segurar O Zé, na hora vai capotar essa peixe aqui, viu Ô, louco, tio Ô, você acredita que a terra é plana? Não Eu? Eu acredito que não Ah, entendi E você acha que... Você acha que no fundo do oceano tem vida, tio? Tem peixe Tem peixe Peixe é vida Ah, peixe é vida Misericordiais Ai, meu Deus Mas quantos peixes ela tem lá? Ah Você acha que tem quantos peixes lá no fundo? Mano, deve ter mais que ser humano lá, eu acho Será? Você acha que quando chegar lá tem um craque, que é rei de todos, assim, tipo, patrãozão Craque? O craque? Não, o craque é o Neymar, pô Craque, hein? É, craque, aqueles peixes lá Mano, eu ainda acho que existem aqueles peixes gigantes, parça Então, é o craque É o craque Ô, Igor, nessa hora você tem que agradecer que a gente não veio no seu carro, viu Mas não, é, rapazela É o carro do hospital, ele faz isso aqui, ó Deixa o prefeito ter isso aqui Ah, o prefeito é camarada O prefeito é nós O prefeito tá triste hoje O prefeito tá triste, a mulher Ô, Tico Onde é amarelinho, Bobo B Ô, Tico, eu tava pensando aqui Eu tô achando que ele tomou foi gai Eu descobriu alguma coisa Ixi, mano, só pode Eu acho que ele descobriu logo que a mulher é feijoada Você é doido? É Você tá maluco? Você tá maluco? É sério? Respeita o moço É, mas quem que deixa o carro no meio da pista de kart É que é o bisaculo, pô É que quando tá fechado aqui, é um estacionamento Acho que ele tá invadindo, hein É quase isso Pô, mas esses kart aqui é ruim de dirigir, hein Tu tá maluco? Respeita o moço Batente alta, navalha, bigode novo Sobrou um trouxa aí pra trás Vai, Tico É, cortou o caminho Olha, mano Rapaziada, meus parceiros O que vocês acham de uma corridinha de kart? Aqui é top, hein Eu tô indo no modo rádio, parceiro Podia pegar uns carros pra fazer isso, né É, fazer isso aqui de moto, imagina, que louco Ixi, de moto ninguém ganha do pai, não, pai Fazer de sempre Ah Deu caminhão Não, não, não Aí tem que deixar comigo, né Que eu sou o maior caminhoneiro aí da passadeira Mas o problema é massa Rapaz Mas quem ensina você a dirigir, ô boca de sacola Você é fiote, parceiro Ah, eu vou ganhar aqui Mas aí, mas aí, Fabinho Vai dar uma corrida aqui agora valendo, certo, mano Mil real no Pix Oxi Então daqui a pouco nós volta o vídeo Vamos embora Aí, Tico, aqui, vamos ficar Rapaziada, meus parceiros Sabe quem ganhou a corrida lá, mano? Ninguém Eu Porque ninguém quis casar mil pro Pix Aê Para de cortar dinheiro com a minha moto aí, tio Oxi, oxi, quer alguém me ligando aqui, mano Deixa eu atender aqui, rapaziada Eita, pega, quer te ver logo, hein Deixa eu atender Alô? Ico Opa, quem fala? Que é a Júlia Ah, Júlia, e aí, você tá boa ou não? Tá bem, bebê? Tô maravilhosa Ih O que você manda hoje? Ah, eu tô aqui de bobeira, mano E você? Ah, então, eu tava aqui de bobeira também, sabe? Aí eu tava afim de fazer uma resenha, assistir um filme Ah Você não quer colar aqui não? Assistir um filme aonde? Em tua casa? Aham Mas tem alguém aí? Que nada Tá vazio Tá só eu e Deus aqui Ah, vou encostar aí, então Falou Tá bom? Tchau, tchau Ah, tchau Dá a moto aí, Pauli Eu vou ali no bagulho ali Não dá pra você ir comigo, não, parce Ou você quer ir? Ah, não, não, não Me leva Não, então demorou, então Muita aí Oh, tem uma mina ali Chamou logo Comi na casa dela, Pauli Sério? Eu vou lá, parce Me leva aí, eu digo Assistir um filme com uma poquinha Não, mas você vai ser meu guarda-costas Tu vai ficar lá do lado de fora, me esperando Aquele dia lá que você põe na casa da Amara Eu fiquei te esperando do lado de fora? Ué Não tô nem aí, eu vou ficar espiando lá de fora Espiando o que, Manu? Não sei Ah, não, não vou não O último cara que falou pra mim que foi dar uma espiada Agora colocou o zóio Tomou logo no zóio Você fica do outro lado, parce Esperando eu, tá ligado? Aí tem que chegar Ó, é o seguinte, então Se chegar alguém Você assobia, você assobia Eu assobia Beleza Demorou Mas aí O bagulho é louco, parce Vai entrar na casa de um filme Vai demorar, Paulinho Eu acho que não Eu fico lá do outro lado, né? Tô no tigrinho Não, demorou Ih, tigrinho o que, rapaz? Vamos embora Aí, tamo chegando aqui, parceiro Na casa da Amara Mano Rapaz, pior que eu vim aqui uma vez Mas eu nunca nem entrei na casa dela, velho Sério? Será que é barracão top? Não, é pela aça fora assim Parece até a minha casa É, aqui, ó É Será que ela não quer vender, não? Fica nesse matinho, hein Fica nesse matinho, hein Não, vou ficar aqui Deitado aqui Na sombra, então, né, filho? Na porta da casa dela Ué, vou ficar aqui, ó Então fica dentro do mato, então Vai que chega alguém aí Vou deixar minha moto aqui Não faz muito barulho lá dentro, não, hein? Não, relaxa Ninguém vai fazer barulho lá, rapaz É, bem É Relaxa, relaxa Relaxa Oi, de casa? Oi Cheguei Entra aí Pode entrar? Pode entrar aí Cadê você? Tô aqui Deixa a casa igualzinha a minha Opa, e aí, como é que você tá? Opa, tudo bem? É, tô bem melhor agora Vamos sentar aqui no sofá É, pra sentar aqui no sofá? Que é É, aqui lá no quarto não tem televisão Ah, vamos assistir aqui mesmo, né? Olha no lugar que tem televisão Nossa, o Gêchou tá logo com dor de barriga, Paulinho, velho Nossa Mas o que que tem, Paulinho? Não, não Paulinho é que ele... Sei lá Ele tá meio... Tá meio ruim Mas aí, o que que você manda hoje? Mas cadê o filme? Não tem nem filme aqui nessa TV Não, é que eu vou colocar, né? Tá esperando você chegar Tá fazendo uma pipoca ali atrás Então pega um pouquinho lá pra mim, lá, então Você escolhe o filme? Escolho, vai lá Tranquilo Rapaz, rapaziada Tô sentindo aqui que isso aqui não vai dar bom, não Ô, Tico Quem tá chamando você? Deixa eu ir pra janela do quarto aqui Deixa eu ir pra janela do quarto Fala, Paulinho Ô Oi, ô, fi Ô, Júlia Nossa Nossa, família, eu tô lascado, mano Júlia Júlia Não, não Essa moto aí Essa moto é uma surpresa pro senhor É presente Presente? É, eu comprei essa moto Peraí que eu vou lá pegar a chave pra você Porque se não fosse minha, ó Não Peraí, fica aí Não olha pro lado, hein Olha na moto Nossa Quem chegou aí, menina? É meu pai Dá a chave da moto logo E agora? Não, tem que ir embora, cê é louco Não, cê mora aqui Ele vai ver que cê tá aqui Ele vai matar o nosso junto Distrai ele Chame ela aqui na sala Que eu saio pelos fundos, vai Não Dá a chave da moto Dá a chave da moto aqui Não, não, não Cê é pelos fundos Eu te busco Eu acho que eu já vi alguma vez Essa moto aqui na rua, hein Rapaziada, mano Tava cá Ô, polícia Vai, moleque Vai, moleque Cara, deixa eu falar Deixa eu falar Essa moto aqui Sabe o que que acontece Deixa eu falar pro senhor O pai da minha chegou, rapaziada Olha lá Tá vendo essa moto aqui? É que eu trabalho de entregador Aí eu falei o quê? Ó, eu vou parar a moto aqui Que eu vou fazer as outras caras Você não viu que a hora que eu cheguei Eu tava deixando a encomenda aqui Eu não vá de flor aqui, ó É que eu trampo no Mercado Livre, patrão Essa moto aí é minha, truco Então por que você falou que a moto era pra mim? É porque essa encomenda é pra você, ô surdo, oreiudo É? O que que cê falou? Não, não Vai Nossa, família, mano E agora pra mim, bora, velho Vem aqui, pai Pera aí Polícia não entra pra dentro, velho Bora lá pra dentro Vai continuar o ataque agora Bora, bora, bora Não, eu vou te mostrar aqui a encomenda que chegou Vem aqui Ô, Tico, pulou o muro aqui, bu Bombou, bombou Cadê tu? Aqui, tonto Nossa, mano Não deu nem pra ver o ultimado de um fly, parça Nossa, Tico Eu tava mó apertado, viado Aí eu tava ali no meio da moita ali Pensando o que que eu ia falar pra você pra entrar pra dentro do barraco, né? Eu precisava usar o banheiro, né, truco Aí eu fui na janela Falou que eu ia logo no rocâmbio Ah, não sabia que nem o que fazia, mano Mano, cê é louco, mano Cê salvou a minha pele Ainda bem que eu trouxe o cê, mano Nossa, cê tá sozinha ali, vi Cê tá na roça Cê ia falar o que da moto? Ainda bem que eu meti o louco Que eu tava dando entrega Comenta do que cê achou desse vídeo aí, mano Certo, deixa o like Tamo junto Até a próxima E é nóis, mano Foi pro pouco, hein E é nóis, mano